Mais um vídeo aqui, né, mano? É o seguinte, cara. Vou dar uma olhada no correio aqui na minha casa. Como vocês podem ver, eu coloquei uma porta aqui na minha casa, né? Porque tava sem porta. Eu aprendi a colocar. E tá aí, né? Portinha. Agora ela não fica aberta, né? Deixa eu ver aqui o correio. Deixa eu ver. Ah, tem coisa aqui, tem coisa. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Acho que é conta de água, né? Conta de luz. Acho que é os dois, né? É os dois mesmo. Meu Deus, mano. É, consegui tirar, consegui tirar. Então, bora ver aqui. Conta de luz, R$113,34. É, a luzinha da geladeira, né? Tá, beleza. Beleza. Vou deixar aqui a conta aqui dentro de casa. Eita, mano. O bagulho derrubou a cadeira de roda. Agora a conta de água. A conta de água vai vir baixinho, né? Não vai vir muito caro, não. R$62,00. É, R$62,00, mano. Eu sou tão bebida mesmo, né? Mais bebida do que as outras coisas. Porque a água, mano, eu não costumo tomar muito, né? Vai tá aqui. Esse bagulho. Vou pagar depois que eu chegar em casa. Que hoje eu vou sair, né, mano? Hoje eu vou... Sabe onde é que eu vou, né, mano? Quer dizer, na verdade, não sabe. Eu vou comer. Fecha! Eu vou... É, acho que eu vou lá no mercadinho comprar bebidas. Porque as bebidas aqui que estavam na geladeira, elas estão estragadas, né? Porque como que morreu, as bebidas ficaram lá. Tinha indo um pouco na geladeira. Aí, acho que venceu. Já tá muito ruim já. Então eu vou comprar outra, né? E as outras eu não sei como fazer, mano. Vou jogar fora, né? E vou vender as garrafas. Você ganha um dinheiro aí, né, mano? Será que eu vou com a motinha, mano? Eu vou com a motinha, né? Porque tá muito abandonada. E bora, né, mano? Deixar o carro só um dia de descanso, né, cara? Porque o carro não aguenta mais sair. E a motinha não aguenta mais ficar aqui em casa. Freio aqui. Falou, carrinho. Hehe, mano. Uhul! Tá, pega! Ah! Mano! Como é que eu não caí da moto, velho? Me fala. Meu Deus, mano. Sobre a acidente. Eita! Nossa! Tá vendo, mano? A moto é muito radical, velho. Ai, ai, ai! Meu Deus, eu dei um mortal com a moto, velho. Ai, ai, ai. Mano, a moto é muito perigosa, velho. É muito perigosa. E olha que eu tô indo rápido demais, né, mano? É claro! E é isso, cara. Olha a distância que foi, mano. Nossa! Meu Deus! Bora vir aqui no mercadinho, né, mano? Corta a caminhão mesmo, contra a mão mesmo. Não passa carro nenhum aqui. Aff! Motinha, vamos vir pra cá? Fica pra cá, fica pra cá. É, tá aqui no acostamento. E o cara não tá aqui. Deixa eu ver, já vinte reais cada. Vou comprar umas duas caixas. Tá aí, ó. Duas caixas. Mano, é que... Ai, meu Deus do céu, viu? Eu não deveria ter trazido a moto, velho. Deixa eu fechar aqui. Mano, porque, tipo, a moto, ela é muito pequena pra levar duas caixas. Não sei... Mano, onde que eu vou colocar essa aqui, velho? Mesmo se uma moto tivesse uma cestinha, né, pra colocar as caixas. Mas não tem nada. Nada! Ah, não. Eu acho que eu vou levar só uma mesmo. Vou tentar, né? Duas horas depois... Mano, não dá nem pra colocar a caixinha, velho. Nem a caixinha, velho. Imagina colocar a caixa com as garrafas. É, cara. Ai, meu Deus. Que coisa chata, viu, mano? Muito ruim, velho, ter carro pequeno. E moto também. Inclusive moto, né? Pelo menos eu já paguei. Então eu vou fazer assim. É... Depois eu trago o ca... Ah, é... Ai, meu Deus. Ah, não! Ah, tá vendo, cara? Como é que é interessante. Ah, mano. Ah, beleza. Então, ah, já apaguei aqui. Então eu vou fazer assim. É... Em outro dia eu levo essas caixas aqui. Eu dou um jeito, mano. Mas na moto não vai dar, cara. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar essa caixinha pra cá. Tá aí a caixinha. Bora, 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 né? Aff... Também hoje eu não deveria ter trazido a moto. Tá vendo, mano? A moto só tá me dando azar, velho. Acho que eu vou vender essa moto, na moral. Aff... Agora vamos embora, né, mano? Aff, Maria. É, mano. Pegar um top speed aqui, né, mano? Um rápido pra casa, porque... Ai, ai, ai! Meu Deus! Mano! Ah, não, velho. Ah, não. Joga a polícia, cara. Ah, não, mano. Tô ferrado agora. Tô ferrado. Me ferrei, me ferrei. Só isso. Ah, não, mano. Ah, não, ah. É... 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 Eu me descontrolei. Foi isso que aconteceu. Indipendente. Vai ser multado. Ah, mano. Multa, cara. Ah, mano. Na moral, cara. Você vai prender minha moto, é isso mesmo? Sim. Vai prender minha moto, porque eu bati acidentamente no seu carro. É isso mesmo? Sim. Ah, não, mano. Deixa eu ver. Multa, preço... 3.400... Quê? Ah, não, mano. Mas pelo menos eu tenho dinheiro pra pagar, né? Tá bom. Tá aí o dinheiro. Vou colocar aqui o dinheiro pra você. Tá aí, ó. Tá satisfeito? Tá aí, ó. Agora pega. Nossa, que grosseiro. Ah, é? Foi grosso? Ah, mano. Sério, eu vou ficar sem moto agora? Sim. Ah... Ah, não aguento mais, mano. Mano, hoje foi azar, hein, cara. Hoje foi puro azar, mano. Não, cê é louco, mano. E aí, o vídeo vai sendo por aqui. Vou voltar pra casa de táxi, né? Porque, né? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu e... Falou!